Salve, salve pessoal! Bom? Como é que vocês estão? Aí gente, com a molinha pessoal? O ano tão corrido, mas tão corrido Parei aqui, não vou fazer o vídeo pra vocês e tal Tô pensando Bom, final do dia, né? Segunda-feira, como é que eu vou fazer o vídeo? Só no final do dia? Normalmente faço de manhã E agora, e eu fui me atentar Que hoje nem segunda é É brincadeira? Carregadinho aí, vamos pra casa Vamos embora pra casa Parei aqui pra lavar a mão Carreguei ele meio Meio com pressa Essa van Esse caminhãozinho que eu tenho aí atrás Não tinha bateria Pensa no trabalho, pessoal É, pessoal, pra quem não sabe Eu gravo esses vídeos do para-brisa Suportezinho normal do celular Busquei um que ele tem esses ajustes aqui De rosca, né? Pra apertar bastante Aqui Aqui também Então eu gravo pra vocês o vídeo da Da cara do caminhão assim Quem tinha dúvida aí E o celular que eu uso aqui Gravo tudo com o celular Sem edição, sem nada É um Xiaomi É... My Note My Note 10 Acho que é isso aí Bora lá A gente tá aqui em Cilheda Vamos pra casa 7h10 agora Daqui de Cilheda pra casa A gente tem uma horinha e pouco Oito horas a gente tá em casa Bora pra estrada Ele tem um estabilizador Aí, pessoal A imagem dele tem um estabilizadorzinho No vídeo Por isso que eu não coloco a... Pra filmar ele com a... Com a lente... Pra aumentar o ângulo, né? Com o ângulo Ele não tem estabilizador Vamos lá Vou falar pra vocês aqui, pessoal O pessoal sempre pergunta, né? Sempre tem aquele negócio de... Querer o seu caminhão Empreender Vou falar pra vocês a diferença que tem daqui Pro Brasil Na Cegonha Algum tempo atrás Acho que uns... Acho que uns dois meses atrás Me perguntaram Ah, Edu Como é que é a Cegonha aí? Isso é... Isso é meio que... Que máfia Igual aqui no Brasil Pessoal, aqui não é máfia Pra deixar... Dar um exemplozinho disso aí Do Brasil, tá? Eu já pensei em ter Cegonha no Brasil Como vocês sabem Eu tinha guijo Tinha guijo pequeno Guijo grande E eu pensei em colocar Cegonha Mas não Cegonha de carro novo, né? Cegonha de carro usado E mesmo assim É máfia De carro novo Eu falo pra vocês Eu não tive experiência, né? O amigo meu teve experiência Ele tinha uma rede de concessionários em Brasília Se eu não me engano Tinham três ou quatro concessionários Eu comentei com ele De Cegonha e tal Quando eu falei Cegonha Eu já vi a cara dele Ficando branca, pessoal Não, Cegonha não Que não sei o que Não, mas por quê? Eu trabalho com guincho Seria um complemento, né? Eu poderia carregar todos os carros em Brasília Pra minha base Eu tinha uma base E lá carregar a minha Cegonha, né? Não, que eu tentei fazer isso Ele falou Nem tentei fazer isso Como ele tinha quatro concessionários Ele pensou O valor do frete Pra ele repor os carros Nessas concessionárias Ele pagaria A Cegonha Ele pagaria Manutenção Uma prestação E o motorista E ainda poderia fazer Algum serviço a mais A gente vive em meio De carro antigo e tal Viagem de carro antigo Que existe muito Ele falou que tentou Comprou o caminhão Comprou a Cegonha Ele fez a primeira viagem Quando ele fez a segunda Motorista Voltando pro Brasília Pararam ele Pararam ele Polícia, tá? Polícia parou ele Deu aquele chá de cadeira Você tá indo pra Brasília Você tá indo lá pra Brasília, né? Com o funcionário tal e tal e tal É Pois é Ele já tá sabendo aqui do seu caminho E a gente não espera ver você aqui de novo Porque na próxima vez que você passar aqui Acho que você não chega mais em casa Então Pra vocês entenderem como é Não foi Um grupo de cegonheiros foi lá e foi falar alguma coisa Foi a polícia Então É um É uma coisa que Não tem pra onde você correr, né? Quando é a polícia que te coage Você vai chamar a polícia? Nada Ele desfez Desfez o caminhão Desfez a cegonha E voltou pro normal Parece até a história, né? Se eu não conhecesse Complicado E é que nada, pessoal Aqui É É bem diferente Porque a gente vive num país, né? Que é muito difícil as coisas Mas o transporte não é tanto No Brasil Se você quiser ter um Você quer ter um caminhão Você quer trabalhar pros outros Você vai pegar Se você não tem experiência no transporte Você tem que fazer um curso Né? Do RNTRC É Registro Nacional Transportador de Cargas Você tem que fazer o seu RNTRC, né? Na NTT Eu fiz esse curso Um mês de aula Fiz o curso Tem o NTT no Brasil É Você pode fazer um MEI, né? Microempreendedor individual Você faz aí Ele é feito justamente Pra não ter burocracia Você não tem que ter nem contador Nem nada Você tem um limite De faturar E você pode trabalhar Você pode emitir nota Pelo próprio site Da Secretaria de Fazenda Você emite nota E Tá legalizado Você vai lá Coloca a placa vermelha No seu caminhão Com o NTT, né? Você tem na NTT Eu sei, tá, pessoal? Que tem muita coisa errada aí Tem despachante que faz Desfaz Emenda E remenda Eu sei que tem um monte de gente Que faz isso Mas eu tô falando aqui Do Do que eu gosto do certo, tá? Pode me colocar aí como Caxias Queria ser certinho Mas Eu gostava de rodar no certo Muito, muito, muito guincho Você vai ver aí No Brasil, né? Não tem placa vermelha Não tem NTT Roda aí Sabe? Daquele jeito Não tem empresa Nada Compro guincho Pau Todos os meus caminhões Eram registrados NTT Tacógrafo direitinho É A placa vermelha, né? Tudo registradinho Bonitinho Aqui não é uma coisa difícil Mas eu sei que tem gente Que não quer fazer curso Não quer fazer nada Manda despachante Bota a placa vermelha Nas coxas E Vai embora, né? Agora aqui não Eu já falei pra vocês O trabalho Não é o difícil O trabalho não é o difícil Bom Aí eu pego assim Naquela coisa Agora tá uma situação Agora tá uma situação Por causa da pandemia Por causa da falta de microchip Então O trabalho tá pouco De segonha tá pouco Porque Tá muito instável A fabricação Então tem fábrica que tá fabricando Tem outra que não Vai Para Começa Volta Tá nessa instabilidade Mas normalmente É Você podia chegar E Meio que agregar Né? Na transportadora Dessas aí Só que Qual O problema Aqui você tem que ter Uma empresa Né? No seu nome E Eu não vou voltar a falar aqui No tanto de coisa Que tem Precisa Mas não é fácil Você tem que ter um título De transportista Pra você ter esse título Você tem que estudar Tem que fazer um curso Mas é um curso longo Tem que fazer uma prova Como se fosse uma prova de concurso E Muita coisa O que que muita gente faz? Se associa numa cooperativa Tá? Isso aí também fica como alerta Pessoal É O certo pelo certo Tá? O certo pelo certo Não adianta a gente Ah Mas é muita burocracia Eu vou ali na cooperativa Eu coloco a minha na cooperativa Pessoal Eu falo pra vocês Tá? Tem um companheiro Tá trabalhando aqui com a gente Nessa empresa Ele tem caminhão Tem carroceria O caminhão dele tá parado Por conta disso Tá? O que é a cooperativa? A cooperativa É como se fosse uma empresa Né? Você vai colocar o seu caminhão Nessa cooperativa Mas o que acontece Eu não sei qual órgão Tá? Mas ele fiscaliza isso Ele vê lá E a finalidade não é ser cooperativa A finalidade é você ser um falso autônomo Eu vou ser burlar A... Toda aquela burocracia de título de transportista De empresa Tá tudo certinho O que é que eles fizeram? Simplesmente Foram lá e confiscaram Tudo Tá pessoal? Faturamento Os caminhões Confiscou Tudo E esse companheiro Ele tem um caminhão Pago Sabe que ele tem um caminhão Pago Tá pago Ele financiou o caminhão Tudo Mas ele terminou Pagou Não tem mais financiamento nenhum O caminhão É o carroceria Se eu não me engano É um MAN 480 E... Ele não pode trabalhar Com o caminhão dele Se eu não me engano Ele trabalhou ainda Alguns meses Tirando o dinheiro do bolso dele Pra pagar o diesel Porque o faturamento dele Tava faturando Mas o faturamento Tava indo pra isso Tava bloqueado E ele trabalhando Pra assim Não vou parar E isso vai dar certo Ou... Vão chegar ali na frente Vão descobrir que não é isso E vai dar certo, né? Ele tirando do bolso dele Tirando do bolso dele Chega um momento que Não deu mais conta Deve parar o caminhão Ele não pode tirar o caminhão dali Não pode transferir o caminhão É... A cooperativa Tá com a multa Gigante De milhões De euros Milhões E... Tá nesse impasse E igual a ele Tem vários Tem vários Tem um outro companheiro Que tá trabalhando com a gente Que tá trabalhando com a gente aqui Que ele... Ele saiu dessa empresa Pouco tempo antes Tem outro companheiro Que ele teve mais sorte ainda O caminhão era dele O caminhão é dele, né? O caminhão, o carroceria é dele Ele conseguiu tirar o caminhão Ele previu assim Tirou o caminhão um mês antes Pessoal Um mês antes de bloquear Ele tá aí trabalhando Agora tá trabalhando E o outro E o outro não teve essa sorte Tá logo o caminhão dele parado Tá tendo que trabalhar aqui com a gente Então o certo pelo certo, né? Tem... Dificuldade Vai ter dificuldade em qualquer lugar, tá pessoal? No Brasil vai ter No Brasil a dificuldade É maior Porque você lida com uma coisa que é É milícia, né? Tem como você... A polícia te para Te... Fala que você tem que parar Como é que você vai fazer? Aqui não Aqui é... A regra é bem rígida E isso porque Já afrouxou muito mais Muito Antigamente Depois eu vou ver Eu acho que tem umas duas carrocerias na empresa Que ela ainda tem O adesivo O caminhão tinha que andar com adesivo De cada província Se o caminhão for trabalhar só na província de Ponte Vedra Ele tinha que ter o adesivo de Ponte Vedra Ele não podia ir pra província de Corunha Ou de Orense Ou de Lugo Ele só podia trabalhar naquela província Aí tinha outro adesivo Que ele podia trabalhar Na comunidade do Toro Podia trabalhar em toda Galícia Aí tinha outro adesivo, né? Pra trabalhar nacional Outro pra internacional Isso tudo era pra você Ter que tirar Tinha Dificuldade Hoje em dia ainda Provavelmente esse adesivo aí Acabou Você pode trabalhar em toda a Europa Toda a Espanha Mas antigamente ainda tinha isso Tá? Então fica aí, pessoal É... Eu sei que tem companheiros aí brasileiros Que estão sofrendo com isso também Eu não conheço eles Mas... Nesse meio aqui, né? De Cegonha A gente conhece muita gente E... Já me falaram que tem brasileiros Que também foram atingidos com isso aí Então... Complicado, né? A gente faz o negócio na esperança De dar certo De... De trabalhar E no final Acabar caindo numa dessa É isso aí, pessoal Vou deixar vocês aqui Que agora é só autovia Daqui até na porta de casa Valeu, pessoal Um abraço Tudo de bom! Tchau! Tchau! Tchau!